No vídeo de hoje nós estamos preparados para uma grande batalha Isso mesmo Só que não é batalha de luta não, cara É batalha de corrida com os carros Hot Wheels Isso mesmo Vamos ver se o Lucas vai ser bom igual ele foi no Lego É claro que eu vou ser bom, né, cara? Não acho, né? É claro que sim Ninguém ganha do pai aqui, véi Não dá, véi Solta o vídeo aí Vamos lá Olha lá, gente, procurando o mapa, nota aparecendo Vamos ver que carro eu posso escolher Aquele primeiro lá tá parecendo o Veloz Furiosa Nossa, você tá louco, cara Ó, eu tenho um carro épico Eu tenho um carro secreto Ele é um Uno É um Uno isso Que nem não, pai, isso é tipo um Cadillac, é antigão Eu quero ir com esse aqui Ó, o primeiro lá parece o Dominique Toledo Ó, eu vou com esse primeiro Aí o próximo vai ser esse aqui, ó Essa moto aqui que eu tô em dúvida como ela é Ah, beleza Mas eu achei que o primeiro carro também ia ser filé Nossa, a moto que chamou de uma roda, véi Nossa Eu tô bom no Drift, tá? Tá mesmo, começou bem, véi Ah, já primeiro Não, já tá em primeiro lugar já, véi Muito bem, garoto Ó, só se liga no Drift Ó, se liga aí, galera Se vocês não perceberem, nós estamos no Faroeste Verdade Ah, que isso? Bola de sinuca? Ah, de golfe? Só porque eu te derrotei ontem no golfe? Nada a ver o que ganhei Ah, apagou uma Nada a ver Mas vou ter que competir de novo depois O pessoal que viu o vídeo sabe que eu ganhei Aham Nossa, véi Esse Drift aí foi mandado Esse Drift Ahn Aí bate sem querer Esse Drift ali foi Supimpas Ahn Ele passou novamente Ele fez a curva Cara, esse Drift tá bom mesmo, hein Não fala, hein Eu vou ter que caprichar demais Pra conseguir acompanhar o seu Drift, hein Aê, isso Isso, virou novamente Ele passou por cima E agora vamos ver, galera Vamos ver, galera Uai Que que é isso? Negativo Ao contrário Foi bem Já vou acelerar Virou Já fez a volta, já, véi Faroete Simbora, garoto Eu só tô falando Drift de alta qualidade Alta qualidade Você tem primeiro lugar ainda, hein Ó Ó Pegou o turbão Acelerou até no talo Saiu o fogo no escapamento Última volta Vamos ver, então Até na hora que você vai chegar Iuu Aqui Nossa, eu tô em primeiro lugar Daí não vem, véi Nó É Tomara que eu consiga fazer também uns Drifts assim Vai, isso Vai lá, garoto Essas bolinhas aqui Tava caindo no jogo Caramba, até que você passou bem por elas agora É verdade Virou bem Caramba, tô vendo nem seus adversários perto aí, não Aham Isso, menino Comer nas laterais do carrinho, mas tá bom Passou no loop de novo Aí 3 de 3 Só daquele loop eu já ganho Acabou E a linha de chegada Uiu Gostei, gostei Foi bom Passa pra cá, manete Ó, esse é raríssimo aqui O Monster Truck Nossa, véi Nossa Eu vou ir com ele Vamos ver se o Monster Truck sai bem Ó, a pessoa tem que gostar Será que você consegue entrar dentro dele? Não sei, cara Tipo, vai ter uma abertura na boca Ó, esse é o verdadeiro Juro se parque, mano Verdade Nós criamos muito nesse lugar Nós na vida real, hein Agora é pra arregaçar Eu acho que ele atrapalha Enxergar direito Ah, é Vamos lá Ih, o bom que eu posso passar em cima de todo mundo, hein Ih Sai da frente O Monster Truck tá passando Ai Vamos lá O bom que ele é grandão, olha Aham Ó, opa Ai, ai Já comecei vacilando aqui, ó Oi Peraí 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 Vamos lá Olha o dinossauro lá Que toma cabeça de martelo Olha a cabeça de martelo, né Vamos lá, gente Ó, eu tô em primeiro lugar, hein Ih Dá pra entrar dentro da boca do dinossauro Ai, que vacilo Ai, que vacilo, velho Deixei meu Monster Truck Cair Vai, vai, vai Só acerela Acelera Acelera Vou lá, gente Recuperando a minha dignidade Força Peraí Ai, bate fora Nossa, voltou ainda Eu dirava que era Eu sei lá Vou lá, gente Não, eu achei que era outra pista Eu também Isso, esses ventiladores aqui Eu acho que atrapalha a gente, hein Atrapalha não Uai, não fez nada Deve ser que é o Monster Truck Ele é muito pesado É É diferenciado o Monster Truck Talvez é só sorte Ó, rapaz Sorte não Sorte sim Vamos lá, gente Meu pai tá ganhando a sorte Não é sorte É sim É porque o pai é bom no Monster Truck Só porque eu perdi pra ir na pista Você tá achando que eu não vou ganhar aqui não, né Eu que ganhei Na pista Eu perdi, então Agora aqui eu vou ganhar de você, velho Ai, não acredito, velho Tá caindo mais que eu Peraí, peraí Ui, gente Vai A pista tá sem proteção aqui, ó Tem que ter proteção nas pistas Você é contra as regras da corrida Acho que você podia ter escolhido a moto Ó O Monster Truck é muito grande Aham Mas é legal Ihuuu Lembrando Quase que você ia pro errado Eu fiquei com medo de ir pro lado errado mesmo ali, ó Ó, driftzinho aqui de leve Nossa, olha Queimando pneu Na boca do dinossauro Oi Depois pulo na boca do dinossauro Vamos lá Ó, eu só sei que esse Monster Truck aqui é da hora, velho O Lucas não gosta muito de não, mas Ah, tipo, ela é da hora, se não é assim Essa é a última volta Ó, olha o drift, olha o drift, ó Meus drift estavam melhores Olha, rapaz, não baba não, olha o tamanho do carro Ai, só porque o Lucas é que eu acabei do meu drift Tava tudo tão perfeito Vamos lá Vamos lá, gente Primeiro lugar Vai Ai, não posso perder agora não, hein Oh, oh Eu não Eu não Por quê? A gente tá querendo que eu perco, né, cara Você não é amigo, tu é inimigo Sou mal, sou mal Fraga só o drift O meu drift não tá sendo completo O meu tava sendo completo Ai, bate na hora errada Acelera, não bate Não, desce, se vem de lado, eu vou fazer um drift da hora Ó, passei, hein, isso Boa Agora Ah, passou Uhul Nada mal Chegamos ao primeiro lugar Ó, esse Monster Truck é da hora, velho Eu vou com esse carro aqui E ele é um Uno pra mim Um Uno, cara Tá longe um Fiat Uno Nem se fosse uma Elba Esse é um Fiat Uno Com escada no teto Não, né Tá longe um Fiat Uno com escada no teto Nem se fosse um Fiat Uno com quatro portas Tá mais pra um Prêmio Tem É, o Prêmio é um Fiat Uno esticado Vamos lá, galera Como que dá Uxa, o que é isso? Não, pessoal Bate no Fiat Uno Só por causa Ela é um Fiat Uno Ó, os Fiat Uno Que é isso, velho? Ah, velho É porque eu não sei pular nesse jogo Eita, mano Você pegou uma pista difícil, tá? Como que pula nesse jogo? E aí? Já era? Ah, era no Luís Ah, beleza Vai lá Vou ver se você consegue recuperar Por que tem que ter tanta mesa? Ah, é que Ah, é porque faltou pista Tem que ter um Pão Você viu? Tem esse Monster Truck também Aham O carro do Pão nós tem E o outro Monster Truck também nós tem É Ah, é pra fora Você vai ser eliminado Acelera Queima perdendo o Fiat Uno Nossa Ele corre demais, hein? Aham Encheu os tubos Não sabia que o Fiat Uno Corria tão rápido Os Fiat Uno São sobreviventes Acelerou Eu Uça Eu Uça Que isso Muito bem, garoto Só que o meu Fiat Uno Arume-Aranha Ó Energizou e ficou de cabeça pra baixo Muito bem, muito bem Ah, Lucas Ia incerto, velho Você já ia incerto Essas pistas enganam a gente, hein? A motoca aí, ó Tô em sétimo lugar Sétimo lugar Dá pra passar, hein? Ó o carro do Pão Sai daqui Acelerou Nossa, velho Sem corda Sai Isso, isso, isso Muito bem Pulou Pulou, velho Não, não Esse jogo roubou Você pulou errado Eu cliquei em pular Vai lá, vai Seu carro não pega fogo, velho Você foi eliminado Desisto Acabou Já era, já era Deixa o seu like Se inscreva no canal Eu podia ter isso com a moto Tchau, gente